Tá chegando aqui no estúdio, Laércio. Aí, meu amigo, como é que vai? Eu gosto desse negócio. Laércio Andrade! E aí, André Laércio. É o pessoal do interior, como o pessoal se comunica, né? Olá, meu gente boa do Piauí! Grande abraço e do Maranhão também, porque Timon é do coração e tá junto com a gente em qualquer local, sintonizado aqui na TV Cidade Verde, no Jornal do Piauí. Tem gente mandando abraço pra você, que é a Laiane, do bairro São Pedro. Laiane, obrigado. E o Silvestre, também, lado de seu. Muito obrigado, Silvestre. Filho abraço. Muito obrigado a vocês que fazem a grande audiência do Jornal do Piauí e da Cidade Verde, da boa imagem do Piauí. Muito obrigado, hein? Olha, a situação de hoje é aquela de cortar coração, né? Uma mãe com filhos pequenos, filhos que precisam de um tratamento de saúde e, nesse último inverno, quando ela ia chegando em casa, quando viu aquele rebuliço de água vindo de cima a baixo, entrou na casa dela, ela disse que deu mal pra salvar algumas coisas e a própria vida e a filha das crianças. Então, tá na situação complicada, tá pagando aluguel, não tem nada dentro de casa, nem o eletrodoméstico, porque a água levou tudo e não tem dinheiro pra pagar as contas, de quitando, comprar remédio, se deslocar pra algum local, não tem nem dinheiro pra comprar comida. É de cortar coração, porque crianças são lindas, as crianças são uma estoba. E vamos, então, na casa da Cristiane, na Taboca do Pau Ferrado, pra gente ver como é que tá a situação dela. E você pode ajudar? Bora ver, então? CV Comunidade. CV Comunidade chega na Taboca do Pau Ferrado, procurando a Cristiane. Cadê a Cristiane? Cristiane! Olha a Cristiane, já esperando aqui no terreiro. Olá, Cristiane, tudo bem? Olha esse meninozinho gordinho, é teu também? É teu? Como é o nome dele? É o Gael. Ei, Gael, tudo bom? Aqui tem o Gael, esse aqui... Tem o Jonas. O Jonas. Você tem três filhos? Isso, tenho três filhos. Rapaz, você chamou o CV Comunidade pra mostrar a situação complicada na sua vida, não foi o Cristiane? Foi, minha casa aqui caiu. Você mandou as imagens aí, não é isso? A gente tem as imagens. E eu fiquei impressionado, a água passou e levou tudo, Cristiane? Levou, perdi tudo, perdi. O que era que tinha dentro de casa? Tinha geladeira, tinha um guarda-roupa, tinha cama. A cama, ainda tô usando a mesma cama, porque eu não consegui cama ainda. A cama molhou, eu deixei no sol três dias aí. Secando, aí botei dentro de casa de novo. Não deu tempo tirar as coisas? Deu tempo tirar só a geladeira. Só a geladeira e o documento. E o resto a água levou? Ah, o resto a água levou. Encheu de água. A gente tinha acabado de chegar no hospital com aquele dali, com aquele pequeno. Eu sei. O mais, o do meio. A gente tinha acabado de chegar no hospital e tava tudo cheio de água. E aí vocês moram nessa casa alugada, né? Que alugou. Alugamos. Aí a despesa aumentou, né? Dar comida pros três meninos, se alimentar, ir comprar o que perdeu. Tá complicado na sua vida? Tá, sim. Tá muito complicado. Também porque no tempo que aconteceu, a tragédia da casa caiu, esse também adoeceu. Passou um mês entubado na UTI. O Gael foi. Aí a gente, o dinheiro que era... O que é que ele teve? Ele teve uma pneumonia. Aí pegou a pneumonia e ficou um mês entubado. Aí a gente teve que arcar, né? A gente recebeu ajuda também pra estar indo ver no hospital, porque não podia ficar com ele no hospital. Eu sei. Mas tinha que ir lá. Tinha que ir lá, todos os dias, quatro horas da tarde. A despesa aumentou mais ainda sem ter. Mais ainda. Aí meu marido não trabalha, né? Só de bico. Uhum. Aquela velha história, além de queda, coice, né minha filha? Porque o negócio foi problema. Aí foi tudo, só em um ano só aconteceu tudo isso. Sem a casa, o meu filho doente. Aí eu peguei e engravidei desse também, porque eu não tinha ele ainda. Ainda não tinha? Não tinha ele ainda. Aí veio mais um. Foi. Eu tomava remédio, me cuidava, só que com o problema do neném, eu parei de me cuidar e peguei ele. Mas como é que tá em dívida? Tá endividado assim que tanda, em conta de água, de luz, tá devendo alguém? Só o aluguel que a gente tá devendo. A gente tá devendo o aluguel ainda, que a gente paga por mês, né? Tá devendo o aluguel. E a gente tira fiado, né? A gente deve os comércios também, porque a gente tira fiado pras crianças, né? Aí quando aparece um bico do seu marido, ele faz? Aí paga o comércio. Aí a gente torna a tirar de novo. Aí assim vai. Por aí a gente vai pulando com a barriga. Meu Deus, isso é complicado, viu? Quando é que você vai dormir e acorda pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou dar comida pra esse tanto de gente? É lá, é complicado. Mas Deus tá no controle, né? Deus sabe de tudo. Eu tô botando minha cara a tapa pedindo, né? Por causa dos meus filhos, né? Porque os meus filhos são pequenos e precisos, né? E é ruim. Em coração de mãe, às vezes, agonia, não é agonia. Morar em casa dos outros não é bom, não. É horrível morar em casa dos outros. É, diga pra não chorar não, que pode ser que resolva, né? Vamos fazer esse pedido então pras pessoas te ajudarem, tá bom, Cristiane? Tá bom. Porque é agoniante mesmo. Você não sabe o que fazer. Você mora ao lado de pessoas, vizinhos que podem ajudar, mas também são humildes, não tem como. Não tem como. É me ajudar do jeito que eles podem, né? E também a gente fala o que pode, né? Procida a gente, né? Que é difícil. Pedrei três quinhentos, botar três quinhentos no mundo, não tem onde morar, é ruim. Não tô dando pra assinar as contas, porque é conta demais, entendeu? A pessoa pra sobreviver depende de fazer conta todo dia, todo dia. E minha diária é apenas 50 reais, ajudando de empreendedor, não tá dando pra sustentar a família. É difícil, entendeu? E nesse momento que foi pego assim de surpresa, meio complicado. Meio complicado. É difícil, entendeu? Porque a ajuda nesse momento é bem-vinda. É bem-vinda. A graça de Deus deu tempo, pelo menos salvar a família. Deu tempo, graças a Deus, pra salvar a família. E aí vamos levando a vida desse jeito aí que Deus tá permitindo. Bem, pois aqui a Cristiane Gomes tem 27 anos, com três filhos, ela mora bem aqui na Taboca do Pau Ferrado, em uma situação muito complicada. Você pode muito bem ajudar essa família a melhorar de vida, né? O PIX é muito importante nesse momento, pra assinar as contas e recomeçar a vida. Uma pessoa que sonha ter qualidade de vida, trazer qualidade de vida pros três filhos. Pois então, vamos lá, vamos ajudar, dar as mãos mais uma vez e ajudar essa família a ter uma vida digna, não é isso? Colocar comida no prato das crianças, colocar aí remédio pra eles, se ficarem doentes, né? Porque o meninozinho é uma doença crônica, né? Tem asma e precisa de uma bomba. Se tem uma crise, como é que vai? Não tem dinheiro pra ir pro médico, pegar o Uber e tudo mais. Não tem dinheiro pra comprar essa bomba e também o remédio. Se você tiver uma bomba em casa, aquela bombazinha que faz a inalação, né? Que liga na tomada, toca e bota no nariz pra ele tomar um baroteque, alguma coisa assim, um remédiozinho que o médico passa, né? Então se você entrar em contato com a gente, se quiser ligar pra ela, pra Cristiane Gomes, é o mesmo PIX dela, né? Que é o 994028103. Servir a comunidade. Tomara que ela consiga. Vai conseguir sim, solidariedade. O drama é realmente... Aí a gente fica, né? Olhando pra ali, pras crianças. Lindas crianças. Nossa, gordinha, dá vontade de cheirar, de abraçar. E vivem nessa situação muito complicada, né? Eles trabalham, o diário é 50 reais. 50 reais, como é que pode ser, né? E às vezes não tem essa diária. Fica com a mão na cabeça, devendo quitanda, devendo farmácia, tendo que comprar aquela maquinazinha de fazer inalação, né? Que o menino já tem aí, asma crônica. Então pra ajudar, é muito fácil. Vai lá no telefone, pode até ligar pra ela, tá bom? Pode até ligar que o telefone é o mesmo PIX, né? Que é o 86994028103. 86994028103, em nome de Cristiane Gomes da Silva. Essa matéria daqui a pouquinho tá no meu Instagram, Lá é superandrade. As outras matérias do CV Comunidade também estão lá, você pode dar uma olhadinha em todas e ficar a par do que a gente faz aqui, o nosso trabalho da TV Cidade Verde, em prol das pessoas que precisam, né? Tanto problemas de ruas, como problemas de saúde. E precisou da gente? Entre em contato através do meu adxá particular, manda mensagem através do 99488-6404. CV Comunidade. Bom fim de semana pra vocês. Bom fim de semana pra vocês. Pra você também, viu, Lá. Tá bom? E segunda-feira ele tá de volta, com muita novidade aqui no CV Comunidade. Muito obrigado, Lá. Um ótimo final de semana pra você. E você vê, né, gente? Dinheiro, as pessoas precisam de dinheiro. Tava vendo agora uma reportagem, o Neymar. Vocês viram essa reportagem do Neymar? 40 milhões de euros é o salário dele. 40 milhões de euros. Tá com uma dívida de 21 mil aí, não quer pagar. Parcelou umas compras no cartão. Dá pra entender, meu irmão? Eu não sei, eu não entendo mais nada.